Dia de votação na Assembleia Legislativa da Bahia do Projeto de Lei do Executivo que altera a alíquota do ICMS para 2024. A audiência pública na ALBA debate a cadeia produtiva do CISAL. O problema 01 é o problema da seca. O governo lança programa de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Não existe esse conceito de que a ciência tem que estar separada do nosso dia a dia. E ainda a previsão do tempo e as notícias que foram destaque hoje na política da Bahia e do Brasil. Tudo isso e muito mais você acompanha no ALBA agora. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, 7 de novembro. Começa agora o Telejornal Noturno do Legislativo baiano, o ALBA Agora. Nos próximos 15 minutos você acompanha comigo, Karina Araújo, as notícias da Assembleia Legislativa da Bahia e também da política nacional. Quem acompanha a gente no interior do estado já sabe que a TV ALBA ampliou o sinal digital e está presente em mais de 105 municípios baianos através do canal aberto 9.2. Em Barreiras, na região oeste, você assiste a TV ALBA no canal 40.2 e aqui em Salvador e nos 13 municípios da região metropolitana, o nosso canal é o 12.2. Além da TV aberta, você também pode acompanhar a programação da TV ALBA através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e em tempo real no youtube.com.br TV ALBA. E para interagir com a gente, mande uma mensagem nesse número que aparece aí na sua tela, o 719-9602-5318. Esse é o nosso WhatsApp, já salva aí no seu celular como TV ALBA. Os parlamentares baianos realizaram sessão hoje para votar o projeto de lei do Executivo que altera a alíquota do ICMS no estado. O repórter Chico Lopes acompanhou a sessão e traz os detalhes. Chico. A sessão começou pouco depois das duas e meia da tarde e se estendeu até o começo da noite. Vários deputados usaram a tribuna durante o pequeno expediente para falar, por exemplo, sobre questões envolvendo o governo do estado e também municípios aqui da Bahia. Foram discutidas também questões sobre a tarifa da energia elétrica, sobre a campanha de vacinação que protege contra a covid-19 e também uma possível paralisação dos ônibus que fazem o transporte aqui em Salvador. Os deputados também discutiram um projeto de lei que foi encaminhado pelo governador Jerônimo Rodrigues que altera a alíquota do ICMS aqui no estado. É com você aí no estúdio, Karina. E o projeto de lei enviado pelo Executivo foi aprovado pelos deputados na sessão extraordinária desta tarde. Todas as informações você acompanha amanhã no ALBA Notícias com Milena Barreto. Na manhã desta terça-feira, deputados das Comissões de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo e de Agricultura e Política Rural realizaram uma audiência pública para falar sobre a região cisaleira da Bahia. Lindomilson mora na cidade de Vazianova e herdou dos pais a habilidade de trabalhar na produção do cisal e conhece de perto a realidade desses profissionais. Ele fala da tristeza ao ver a atual situação das famílias que estão passando dificuldade devido à falta de infraestrutura. A gente hoje, a gente clama por socorro, a gente quer ajuda, a gente quer ser ajudado, né? As mais de 5 mil famílias e 13.400 habitantes que é a nossa cidade hoje, clama por socorro. Estamos vivendo um tempo de crise, tempos difíceis, entendeu? Então hoje a gente espera que os poderes olhem com mais carinho com a gente, com mais sensibilidade, né? E que nos ajude de fato. A Vazianova é o segundo produtor de cisal na Bahia, né? Primeiro é Campo Formoso, Vazianova é o segundo. Muitos deles conhecem isso, da importância que não chama região cisaleira. Mas lá é que tem realmente o cultivo do cisal. O que nós precisamos é o beneficiamento para que buscamos soluções definitivas. Todo ano a palha murcha, aí os motores param e o povo fica passando fome. A realidade é essa. Atualmente cerca de 10 mil famílias enfrentam problemas na região. Para debater e buscar solução para a população, foi realizada nesta terça-feira uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa da Bahia. Hoje a região do cisal vem passando por três problemas. O problema 01 é o problema da seca. A seca que nós estamos enfrentando inviabiliza a produção do cisal. O problema número 2 é a crise do preço mínimo do cisal. O preço mínimo que está defasado. E aí nós fomos com a comissão à Brasília, ao Ministério da Agricultura e conseguimos reverter esse problema do preço mínimo. O cisal, o governo vai voltar a comprar e o preço se restabelece a R$ 3,36. O terceiro problema é o Ministério do Trabalho. A fiscalização que o governo federal está em cima dos trabalhadores. Vai ser apresentada hoje também uma emenda através do imposto do ICMS, onde a gente quer isentar, no caso, o produtor rural do cisal. Durante esse período de crise que vem ultrapassando também como cadastrar esses produtores, como já existe hoje o seguro defeso na agricultura com os peixes. A gente precisa também cadastrar para que o produtor do cisal seja beneficiado e não passe por dificuldades. A região cisaleira está localizada no semiárido baiano e aproximadamente 140 quilômetros de Salvador. É composta por 20 municípios baianos. A Bahia é o maior produtor de cisal do mundo. O cisal gera emprego e renda para o nosso povo, para a nossa gente. Os tapetes fabricados com a fibra do cisal são exportados para a Europa, para o mundo inteiro. Então a gente precisa fortalecer esse segmento, fortalecer os produtores. E o objetivo dessa audiência pública hoje é esse. A gente discutia crise na região cisaleira, do preço mínimo, das condições de trabalho, do fomento dos incentivos que eles precisam para poder produzir cada vez mais. O secretário estadual de desenvolvimento rural, Osni Cardoso, falou sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas pela pasta para amenizar o sofrimento dessas famílias. Várias ações já foram apontadas em parceria com o governo federal, a compra do cisal, porque a gente precisa valorizar nesse momento o valor da fibra, que está num preço que não está bom e a gente precisa qualificar isso garantindo o preço. O governador também já autorizou a gente colocar isso dentro do nosso, o que a gente chama de cardápio, para as emendas estaduais. E vamos também dialogar com o governo federal para isso também seja colocado dentro das emendas dos deputados federais, para além do que a gente vai destinar dentro da secretaria no orçamento para o próximo período. O governo do estado lançou hoje o programa Bahia Mais Inovadora. A proposta é garantir investimentos nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. Avanço histórico para colocar a ciência e a tecnologia a serviço dos baianos. Com um orçamento de mais de um bilhão de reais, o programa Bahia Mais Inovadora irá implantar um conjunto de políticas públicas para o desenvolvimento do setor até 2026. A iniciativa foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues em um evento realizado em Salvador. Foco na popularização da ciência e na democratização do conhecimento. Não existe esse conceito de que a ciência tem que estar separada do nosso dia a dia. A nossa busca por apresentar um programa de Bahia Mais Inovadora é a gente poder botar investimento, colocar recursos naquilo que a gente entende como sendo mais importante. Entre as estratégias, o fortalecimento do empreendedorismo, da indústria audiovisual e de jogos e a garantia de acesso amplo à internet gratuita para os baianos. Investir em editais de pesquisa, inovação através de incubadoras de empresas, os parques tecnológicos, não vamos multiplicar os parques pela Bahia, interiorizar nossas ações. Investir na pesquisa a partir da FAPESB com nossos editais de pesquisa. Chegou a hora da gente dar aquela olhada no site da Alba, o al.ba.gov.br, para ver as notícias que já estão aqui no telão. São Arimatea Saúdo, 62 anos de emancipação de Simões Filho. Próxima notícia, Samuel Júnior propõe criação do Dia Estadual da Juventude Cristã. E mais uma notícia aqui no telão, integrantes da Comissão de Agricultura vão se reunir com o ministro Luiz Marinho. Para conferir os detalhes dessas e de outras notícias, além de informações sobre os 63 deputados da casa, Acesse o nosso site, o al.ba.gov.br. Muito bem, a terça-feira foi de céu nublado e chuva na capital baiana. Será que vai continuar chovendo amanhã? Vamos ver na previsão do tempo. A quarta-feira em Salvador continuará com o tempo instável devido à passagem de uma frente fria pelo Nordeste. Terá sol, mas com muitas nuvens durante o dia. Os períodos nublados e com muita chuva serão a qualquer hora, e a temperatura pode variar entre 23 e 26 graus. Já a velocidade dos ventos pode alcançar até 20 km por hora. Em Nova Canaã, que faz 62 anos de emancipação hoje, terá uma quarta-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. A temperatura pode variar entre 21 e 32 graus. A velocidade dos ventos pode alcançar até 17 km por hora. Em Wagner, um dos municípios que o sinal da TV Alba já alcança, amanhã será de sol e aumentos de nuvens de manhã. O dia contará com bancadas de chuva que se intensificam à tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 23 e 34 graus. A velocidade dos ventos pode alcançar até 16 km por hora. O governo baiano fez uma parceria com o Instituto Terra Firme para implementar ações de combate à fome. Veja essa e outras notícias que foram destaque nesta terça-feira na Política da Bahia e do Brasil. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, entregou à escola municipal Anfilófio de Carvalho, em Periperi, no subúrbio soteropolitano, na manhã desta terça-feira. O equipamento tem o dobro de vagas destinadas para os estudantes do ensino fundamental. A unidade vai atender a 720 alunos do primeiro ao quinto ano. O investimento na obra foi de R$ 8,9 milhões. O governador Jerônimo Rodrigues assinou a parceria, junto com a secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, Fábia Reis, com o Instituto Terra Firme, com o objetivo de implantar bancos de alimentos que atendam os 27 territórios de identidade da Bahia. Está prevista ainda a aquisição de dois veículos para cada um dos bancos, além de itens para o funcionamento das unidades. O presidente Lula participou da abertura do Sexto Fórum Brasil de Investimento no Palácio do Itamaraty nesta terça-feira. O evento destaca as oportunidades no ambiente de negócios do Brasil, com enfoque em sustentabilidade e industrialização, além de temas como tecnologia, inovação e iniciativas de investimentos em participação. O evento segue até esta quarta-feira. O relator da reforma tributária, senador Eduardo Braga, divulgou nesta terça-feira uma nova versão do seu parecer, que contempla as alterações para os setores econômicos, estados, municípios e tem impacto para as famílias de baixa renda. Uma das mudanças é a inclusão de um cashback obrigatório para que essas famílias possam comprar botijão de gás. O Alba agora vai ficando por aqui, mas continuem acompanhando a nossa programação no canal aberto digital 12.2 e 16 na NET, aqui em Salvador e também na região metropolitana. Em Barreiras, nosso canal é o 40.2 e em outros 106 municípios do interior da Bahia, o nosso canal é o 9.2. Acompanhe também a programação da TV Alba nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e em Tempo Real no youtube.com.br TV Alba. Uma ótima noite a todos, a gente se vê de novo amanhã. Bom descanso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí